E não há quem resista a uma cama dessa. Esse é o Kit Império que você encontra no Show Rundos em Chovais, é loja da fábrica. Estão pela primeira vez no nosso programa com aquele bom gosto. Gente, detalhe do bordado, da renda do bordado inglês também é brincadeira. Imagina você levar esse kit pra sua casa. Eu tenho certeza que seu marido não vai querer mais sair da cama. Olha só que beleza. E aqui você encontra em até quatro vezes, ou dependendo do valor da sua compra, em até mais vezes. As estampas são todas muito bem feitas, muito bem caprichadas pra você. Tem um kit ali que eu não sei se vai dar tempo de mostrar, eu queria só chamar a atenção da estampa pra você, tá? Porque ele tá bem perto da luz. Olha, gente, o detalhe do babado, da estampa, realmente é muito bonito. E você que vai se casar ou quer presentear, tem que conhecer essa loja. Essa loja é bonita e é bem decorada. Aqui você tem um roupão também, combinando com o seu kit, se você quiser, de manga longa, por um preço bom também. Olha que bonito, combinando ali com o kit. E pra cá tem esse na promoção, por quatro parcelas de R$ 5,50 também, já manga curta. Os kits, olha, tem muita variedade. Este aqui tá na promoção e eu vou passar preço pra você. É o kit Paris. Olha que bonito o detalhe do bordado inglês, da estampa também. Inclusive nas fronhas tem bordado, tem babado, tudo. Esse contém 14 peças e você paga quatro parcelas de R$ 48,50. Tem o floral, tem outras estampas também, tem uma mais masculina, como esse aqui, o Apolo, que você pode estar levando só o edredom, se você quiser, com formas geométricas também. E pra encerrar, a gente vai mostrar este outro aqui, que é o Miosotes, um kit com nove peças, quatro parcelas de R$ 23,50. Ele fechadinho, vai assim. E tem outras estampas também. De segunda às sextas, das oito às dezoito, sábado das dez às dezesseis horas, na rua Faustolo, 1179, na Lapa. Telefone 62-1546. Tem a fábrica na rua Jordano Mendes, 980, Jordanésia, Cajamar, quilômetro 38,5 da Enguera. E o telefone é 7897-4004. Não perca. Show rum dos enxovais.